A meia-noite ao luar Bota as luas a cantar O coelho sonhador A meia-noite ao luar Bota as luas a cantar O coelho sonhador E a meia-noite ao luar Bota as luas a cantar O coelho sonhador A meia-noite ao luar Bota as luas a cantar O coelho sonhador A meia-noite ao luar Bota as luas a cantar Bota as luas a cantar O coelho sonhador A meia-noite ao luar A meia-noite ao luar A meia-noite ao luar Bota as luas a cantar O coelho sonhador A meia-noite ao luar O cuelho sonhador A meia-noite ao luar A meia-noite ao luar Não, não, não. O povo é belo, a luz da lua, ouvir-te um plado em plena rua. Sou cantador, apaixonador, brindas as cordas a cantar o fado. Sou cantador, apaixonador, brindas as cordas a cantar o fado. Sou cantador, apaixonador, brindas as cordas a cantar o fado.